O Tonho pegou-me na mala, no bar de caldeia, traiu-me dançada Ao fim da primeira, movi na jardinha, noiveira, não mais me largar E foi me arrastando para o fundo do ar do decreto, abraçando-me sozinho E beijo atrás de beijinho, não há quem nos beija aí no escurinho No escurinho não dá No escurinho, olha, no escurinho não dá Ainda tu digas que é muito menor No escurinho não dá No escurinho também No escurinho não dá Mesmo que tu digas que dá mais perto Depois de umas quartas carícias, eu estava quentinha e ele a fazer Mas faz o masila, pensava mais medo, ensinava que alguém nos beija Virei-me para mim ir embora, mas ele agarrou-me mesmo a tinta costa Em vez eu gasto no escurinho, mas tem a certeza que tu também gostas No escurinho não dá No escurinho não dá No escurinho, olha, eu vou No escurinho não dá No escurinho não dá No escurinho e bem bem No escurinho não dá Mesmo que tu digas que dá mais perto Transcrição e Legendas Pedro Negri